mês seguinte, faça aniversário em junho, julhão, batemos 1.2. E esse produto, pra dar dica pra galera, onde que eu consigo selecionar? Existe algum site americano que eu vejo? Então, mano, existe uma plataforma americana que movimenta milhões de dólares anualmente, chamada Clickbank, e nessa plataforma possui os produtos com as maiores estratégias de conversão de tráfego frio. Não, mas você consegue comprar lá um produto e fazer isso que você fez? Então, lá você olha o que funciona, pra você fazer melhor aqui no Brasil. A estratégia. Vamos colocar aqui na tela, como é que chama o site? Clickbank. C-L-I-C-K-B-A-N-K. Clickbank. É o maior marketplace de produtos, de infoprodutos e produtos físicos para tráfego direto do mundo. Beleza? Por enquanto. Porque existem outras plataformas que estão crescendo muito. Mas enfim, vamos lá, vou exemplificar perfeitamente aqui agora. Lembrem-se, antes da venda front-end, depois da venda back-end. O que você pode ver no Clickbank? Front-end. A estratégia que os caras usam pra vender. Back-end, se você copiar isso aqui, você tá cometendo um crime. E essa não é a intenção. Então, é aqui que você procura um PLR. Como é que você acha um PLR? Digita no Google, PLR, espaço, C-O-U-R-S-E. Tô soletrando. E o nicho em inglês. O que eu quero dizer com o nicho? Emagrecimento. Digita no Google Tradutor. Emagrecimento, weight loss. Perca de peso. Ou seja, PLR, espaço, C-O-U-R-S, espaço, weight loss. Cara, vai aparecer assim, ó. Tum. Um milhão de e-books pra você comprar por 30 dólares. Com dicas sobre alimentação pra emagrecer. Coma alimentos saudáveis. Se exercite. Vá à academia. Dicas assim, dicas de treino. O que comer no almoço. Comer comida leve. Preencher e tal. Mano, eu traduzi meu primeiro e-book de emagrecimento, mano. E eu fico até constrangido quando alguém fala pra mim que meus produtos não funcionam. Meu produto de emagrecimento, mano, era um cálculo de taxa metabólica basal. Não sei se você tá ligado nessas paradas, mas o nosso corpo ele gasta caloria. E tipo, o meu e-book explicava tudo sobre aquilo. O que tu podia comer pra você... Enfim, pra resumir, explicava tudo pra pessoa emagrecer. E a gente traduziu aquilo, mano. Ficou show de bola. Foi o primeiro produto que eu bati meu primeiro milhão de reais. Posso falar o nome aqui? De brinde pra galera? De brinde. Queima de três semanas. Foi o meu primeiro produto que eu bati meu primeiro milhão de reais de faturamento. Que foi o quarto produto que eu lancei, hein? Foi o book que você pegou lá. Traduzimos tudo, taxa metabólica basal. Virei um professor de fitness ali, ó. Aprendi tudo pra emagrecer. E nisso, cara, foi meu primeiro produto que botou o primeiro milhão de reais líquidos no caixa da minha empresa. Tá? Beleza. A partir daí, então, criamos o primeiro produto. Daí veio o segundo. Quer dizer, veio o quinto. Veio o sexto. Veio o sétimo. Aí foi julho, um milhão. Agosto, um milhão. Setembro, um milhão. Outubro, um milhão. Novembro, dois milhões de reais. Esquece, né? O pai tá estourando. Foi regaço. Foi regaço.